Começa agora o programa do candidato que une a força da experiência com a energia da inovação. O Mar 55. Para um governo estar à altura da imensidão do Amazonas, é preciso inovar na capital. Mas é preciso também olhar cada uma de suas caras e encontrar soluções para quem vive nelas. Uma das vocações que o Mar estimulou foi a psicultura. Cinco novos polos e apoio ao pequeno produtor. A psicultura, ela veio para nós e foi implantada aqui em Presidente Figueiredo, na época do governo Almaraziz. Comigo, não vai faltar apoio para que possamos gerar emprego e renda em todas as calhas do Amazonas. O Rio Negro, por exemplo, a vocação de turismo, produção de minério. No Baixo Amazonas, temos produção de gado, turismo em Parintins. Na calha do Purus, pecuária, a borracha, a castanha. No Solimões, na calha do Juruá, a quantidade de produção de peixe é enorme. Mas é necessário o Estado entrar com assistência técnica, financiamento, para que a gente possa tirar o maior proveito da nossa natureza e da sua vocação sustentavelmente. A maior estrada que temos são os nossos rios, mas ela precisa ser navegável o ano todo. É preciso fazer o balizamento. Vamos fazer isso em parceria com o governo federal, para que a gente possa dar à economia do Amazonas condições de logística, para que você que produz no interior possa trazer essa produção para a capital. Omar já fez muito pelo interior. Hospitais regionais, escolas de tempo integral, saneamento, asfalto e urbanização de orlas. Com Omar, as cooperativas tiveram apoio e todos os municípios ganharam. Agora, sem ele, muita coisa piorou. A segurança, por exemplo. Altazes, terra da Dona Irene e do Hélio. Eles lembram com saudades do tempo em que se sentiam seguros morando aqui. A gente dormia até na praça. Na verdade, a gente tinha com medo de sair. Às vezes as pessoas falavam, porque é só mais capital. Não, o interior é mais precário ainda. Quero levar a todas as regiões do Amazonas o Ronda Total, o nosso programa de segurança pública, para fortalecermos as ações de repressão e principalmente prevenção. O Omar é a certeza de um governo que vai trazer melhorias de qualidade de vida para as pessoas.